O ano de 2013 foi para a Embrapa de Cimentação um ano de muitas realizações. Eu poderia começar citando a transferência de oito tecnologias para quatro diferentes empresas. A gente sabe que um dos desafios que as empresas públicas de pesquisa e as universidades têm é fazer com que o conhecimento chegue até a sociedade. E para que esse conhecimento possa chegar até a sociedade, é extremamente importante que ele seja transferido para empresas e as empresas possam depois fabricar essas tecnologias e comercializar, fazer com que elas cheguem até a sociedade. Não só transferimos essas oito tecnologias, mas também trabalhamos em tecnologias sociais. Nós temos três tecnologias que são tecnologias de saneamento básico rural, que a Embrapa já tem trabalhado nos últimos anos. Nós fizemos então com que essas tecnologias, não só a divulgação, mas realmente a implantação dessas tecnologias em diferentes propriedades e locais, inclusive do município, com dia de campo, fazendo com que essa tecnologia pudesse ser implantada em uma chácara, fazendo toda uma divulgação. Então, é importante também ter tecnologias de cunho social como essa, que permite melhorar o saneamento rural do produtor rural da nossa cidade, por exemplo, como foi o caso desse dia de campo, nós fizemos aqui na cidade de São Carlos. Uma outra ação extremamente importante que nós realizamos foi uma de divulgação científica, junto com o que a gente chama de programa Embrapa Escola, junto com a comunidade, uma ação educativa junto com a comunidade de São Carlos. Então, foi feito com a Escola Jesuíno de Arruda, com uma classe lá da escola, todo esse trabalho para que eles pudessem vir até a Embrapa e ver como que é feito, desde a elaboração até o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, para poder ajudar a cativar nas crianças o desejo pelo conhecimento. Nós construímos, então, um laboratório, que são mais de 2 mil metros quadrados de construção, com uma área de 5 hectares para experimentação. E, além disso, além dessa construção, mais 2 milhões foram comprados em equipamentos, de laboratórios, que também são, além de máquinas agrícolas, implementos agrícolas, tratores, para que a gente possa estar desenvolvendo, além da automação que eu disse, ou dentro dessa automação também, a agricultura de precisão. Então, são realizações extremamente importantes, que abrem toda uma porta para o futuro, para a gente poder também continuar contribuindo à competitividade e ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro nesse próximo ano que vem também. Gostaria ainda de salientar uma outra ação extremamente importante, foi a duplicação do nosso Laboratório Nacional de Nanotecnologia, aplicado ao agronegócio. Além da aquisição de uma série de novos equipamentos, esse laboratório foi escolhido como um dos 8 laboratórios estratégicos, além de ser um laboratório dedicado à nanotecnologia, que pode ser um dos 8 laboratórios estratégicos do país na área de nanotecnologia. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web